Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo, sou artista e orientador do aula de teclado na FUNAC e hoje nós estaremos realizando mais uma videoaula, ok pessoal? E nessa videoaula o assunto que eu irei abordar será esse, sobre as proporções do campo harmônico, ok? Mas só que hoje nós iremos falar do modo menor, certo? Que na aula anterior eu falei sobre o modo maior, hoje nós iremos falar sobre o modo menor onde o modo menor é um pouco mais complexo porque o modo menor existe o melógico, o natural e o harmônico então é um pouco mais complexo porque existem mais notas, variedades de notas pelos intervalos serem diferentes, ok? Aí é o seguinte, voltando aqui, no modo menor nós temos aqui no primeiro grau a tônica no segundo a supertônica, no terceiro a mediante, no quinto, no quarto a subdominante, no quinto a dominante no sexto a submediante e no sétimo a subitônica, ok? Porém, o nosso assunto aqui é os acordes preparatórios, acordes que nós preparamos onde nós usamos o quinto grau, quando a gente vai preparar o acorde, nós usamos a dominante, né? Nós usamos a dominante por quê? Porque a dominante é a quinta justa, ok? E a quinta justa, né? Nós sabemos aí que o som é uníssono, né? O que é o som uníssono? É que é quase igual o som, é um pouco parecido Se você tocar na região grave, você não dá nem para perceber praticamente qual nota que você está batendo ali, ok? E, né, quando a gente fala de quinta justa, quarta justa, significa que a quarta também você pode ser um acorde preparatório, né? Que é a subdominante Também a gente pode preparar com ela O que acontece é o seguinte, no modo menor é um pouco mais complexo Falar sobre esse assunto Porque quando nós falamos em modo maior Nós já sabemos que a escala é uma escala diatônica Então, ela só tem um segmento Ela terá um segmento só, ok? Mas só por quê? Porque o intervalo dela, o intervalo diatônico É um intervalo só Tom, tom, semitom Tom, 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 semitom, tom Ok? E quando nós falamos em modo menor O que vai acontecer aqui, né? Eu coloquei dois exemplos Que é o modo natural, né? Que é o modo primitivo Modo menor primitivo E coloquei o outro exemplo Que é o modo menor melódico, né? Que é o intervalo melódico Aí você pode ver aqui A diferença que tem, né? Eu coloquei apenas os dois Porque é apenas os dois Que eu ainda estou explicando para vocês Para não complicar, né? Vamos complicar aí Aí é o seguinte No modo menor natural, né? Que é o primitivo Tom, semitom Tom, tom, semitom Tom, tom Certo? E no modo menor melódico Tom, semitom Tom, 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 tom Ou seja Se você mudou essas proporções aqui Do intervalo Você já mudou o campo harmônico, né? Você mudou o campo harmônico inteiro Mas continua sendo menor Porque a terça, né? A mediante Ela desce meio tom, certo? A terça Ela vai descer meio tom, né? Então é essa variação que faz O intervalo ser menor Ok? Aí o que acontece aqui, né? Aqui Nesse modo menor Que eu coloquei aqui A terça A quinta E a seta A terça A sexta E o sétimo grau No caso Nesse modo aqui É o modo primitivo Porém Eu coloquei aqui O campo harmônico Menor primitivo E o campo harmônico Menor melódico Ok? Por quê? Por quê? Porque no modo menor Você Não vai usar Você estiver tocando uma música Você pode ver Nas músicas Que tem aí Nos arranjos Que tem Você pode escutar E observar Que geralmente Você não fica No campo harmônico só Eu estou aqui No campo harmônico menor Primitivo Eu não vou ficar Nessa linhagem aqui Geralmente Você vai mudar Existem essas mudanças Onde você vai usar Todas as proporções Que existem No modo menor Você vai usar O primitivo O melódico E o harmônico Numa música só Ok? Aí aqui eu coloquei O melódico Coloquei o primitivo Para vocês verem A diferença que tem Você mudou aqui O intervalo Mudei o intervalo Coloquei Com o ponto de partida O dó Então aqui No intervalo primitivo Eu vou ter O dó menor No segundo Eu vou ter O ré meio diminuto Que é Com a quinta bemol E sétima Mi bemol Fá menor Sol menor Lá bemol E si bemol Ok? Primitivo Para vocês verem Esse intervalo Beleza? Aí aqui No melódico Já mudou Por quê? Porque o meu segundo Não vai ser diminuto O meu segundo grau Não vai ser diminuto Igual aqui é Meio diminuto O meu segundo grau Vai ser natural O ré menor Ok? O meu terceiro grau Vai continuar sendo Mi bemol Porém a quinta É aumentada Aí aqui Eu vou ter o fá Vou ter o sol Aí pode ver que aqui Já é menor Fá menor Sol menor As terças São menores Por causa do Si bemol Ok? Aqui Aí aqui o fá É maior O sol É maior Né? Aí aqui Os diminutos Vão entrar no sexto E no sétimo grau Os meios diminutos Aqui Que é a quinta bemol E sétima Menor Um acorde menor Com quinta bemol E sétima Acorde menor Com quinta bemol E sétima Lá meio diminuto Si meio diminuto Aí por aí Você já vê Como muda Como tem uma mudança Radical Dentro do campo Harmônico Né? Mas o que acontece Quando eu estou Falando em preparação De acorde Eu vou colocar aqui Um dó menor Pra me preparar Pra me preparar Os acordes Pra me fazer Né? Essa mudança Pra me Poder tá tocando E tá preparando O que que eu posso Fazer aqui? Eu posso usar A minha dominante Mas a minha dominante Né? Geralmente Nós usamos A dominante maior Né? Ou seja Eu tô no modo menor Mas vou usar Essa dominante aqui Que é o sol Ok? Vou usar esse sol aqui Porém Esse sol Né? A gente acrescenta Né? A mediante também Né? Né? Aonde Esse sol aqui A mediante Será um mi bemol Né? Porque Vai ser um ré sustenido Um mi bemol Né? Porque a quinta Ela vai ter que aumentar Por causa da proporção aqui Do intervalo Né? Que eu vou ter que colocar As notas que tem no intervalo Então Quando nós falamos Em modo menor A gente vai usar as tétrades Né? Pra gente poder Fazer essa preparação Né? Na nossa audição aí A gente vai usar as tétrades Né? Mas eu vou colocar aqui Dessa forma aqui Tá? É... Aqui no caso aqui Eu posso usar a sétima Uma quinta Maior com sétima Né? Posso fazer dessa forma Tá? Mas isso eu vou explicar Fazendo É... Fazendo no visual Ali no teclado Mas pra vocês Saberem Que é um modo De preparar Né? Será a dominante A dominante Do campo harmônico Né? Melódico Certo? Do intervalo aqui Modo menor Melódico Onde dó menor Sol E posso fazer com A subdominante Também Tá? Posso também Fazer com A subdominante Usando Essas proporções De baixo Certo? Que são os acordes Maiores Que tem No campo harmônico Melódico Porém Existem situações Que você pode usar Essa dominante Também Um fá menor Ou Sol menor Tá? Existem situações Que você vai poder Fazer dessa forma Né? Mas É mais cabível Você fazer Dessa forma aqui Usar Os acordes É... Ou A dominante Né? Geralmente Mais fácil O certo É usar a dominante Porém A subdominante Também serve Serve para a gente Poder fazer Essa preparação Até para mudar A tonalidade Se você for mudar A tonalidade Por exemplo Você vai usar A dominante Do grau Do grau que você vai tocar O grau seguinte Ok? Aí o que vai acontecer Aqui, né? Para deixar bem claro Por que o Sol Por que o Fá? Porque eles são A quarta justa E a quinta justa Por que quarta justa Por que quinta justa Porque as distâncias deles Para o Dó É a mesma Então eles ficam ali No meio, né? A distância deles Para o Dó Não A distância deles Para o primeiro grau Para a tônica Certo? É a mesma Se eu for de trás Para frente De frente Para trás Vai dar A mesma Distância Por isso Que nós usamos A quarta justa A quinta justa Onde a quarta justa É a subdominante E a quinta justa É a dominante Dessa forma Que nós conseguimos Concluir A preparação Dos acordes A preparação Você vai usar Essa sonaridade Como preparação Para a gente poder Usar Para poder mudar De tom Ou para poder fazer Qualquer tipo De situação Dentro do campo harmônico Ok? Na próxima aula Eu vou mostrar Isso visualmente Aí no teclado Para vocês entenderem melhor Beleza? Valeu!